Junho chegou e a cidade ganhou cor E o São João trouxe cânticas de amor E na Sé, que alegria Anda a fé de braço dado com a folia A marcha passa, tudo na ela é tradição E leva a garra pendurada no balão Leve a garra, é bairrista E a guitarra a dizer que é fadista Ora venham ver, que bonita vai a ser Ai, 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 vai castiça, vai singela Ora venham ver, que bonita vai a cantar Ai, 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 leva ao porto com ela Vai a passar esta marcha fadistada E a rua escura fica a tua da iluminada Deixar o amar de saudades De abandono até o arco das verdades Xaile traçado vai a ser das descadinhas Cantar o fado à casa da mariquinhas E cantando nossa voz Vai mostrando que a Sé somos nós Ora venham ver, que bonita vai a ser Ai, 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 vai castiça, vai singela Ora venham ver, que bonita vai a cantar Ai, 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 e leva ao porto com ela Já está Tchau, papá.